Agora tem participação de telespectador através das redes sociais. Moradores da Vila Sodipe, em Campos do Jordão, nos enviaram uma reclamação sobre um buraco que surgiu na rua depois das chuvas do começo do ano. A rua Santos Sanches, na Vila Sodipe, em Campos do Jordão, virou área de risco. Na altura do número 440, uma cratera se formou em frente a esta residência. Jéssica conta que a erosão começou no dia 4 de janeiro. Estava chovendo, meu esposo estava em casa, meu pai estava na casa dele e de repente eles escutaram um barulho. Aí eles foram sair na janela para ver, o poste de casa estava afundado no buraco, já tinham feito um buraco grande. Na época, a Defesa Civil esteve no local. Constatou o rompimento da tubulação de águas pluviais e interditou parcialmente a casa. Mas com a chuva do último fim de semana, o buraco aumentou e agora ameaça engolir todo o imóvel. A chuva de domingo que foi forte, o buraco encheu de água e a água sumia no barranco tudo. Aí a trinca do portão começou a aumentar e de repente caiu tudo. Já reclamou na prefeitura, parece que eles não ligam. Se fosse a casa deles, já teria resolvido tudo isso, né? Só que não é a casa de ninguém de lá de dentro. Os vizinhos também sofrem as consequências. Aqui, o desnível do portão é a prova de que o terreno está em movimento. No muro, as rachaduras aumentam diariamente. Nesta, já tem espaço até para colocar a mão. E segundo a proprietária, não é a primeira vez que a casa é danificada. Na primeira vez, abriu e abriu mais para o lado de dentro e um buraco menor aqui para o lado de fora. Contratamos uma pessoa e trouxemos e fizemos com que ele viesse arrumar a parte de água e luz, porque eu já estava até sem poder utilizar. Aí fez mais uma vez um buraco entre a divisa das casas. Aí mais uma vez vieram à prefeitura, jogaram uma terra vermelha e fecharam. E o problema continuou. Em julho, abriu novamente aqui à frente de casa. Aí fizemos mais um concreto com malha, tudo, porque já nenhuma vez vieram dar assistência para a gente. Há cerca de 200 metros de distância, um outro buraco já está se formando. Segundo os moradores, o problema é provocado por um córrego que passa embaixo da rua. Já faz muitos anos que tem esse córrego aqui e qualquer chuva que dá, esse córrego é feito com uma galeria de metal, de zinco. Então qualquer chuva pesada que dá, ele parece com o peso da terra, fecha ele, é onde começa a vazar água para o fora, é onde dá esses problemas que dá em todas as casas aqui. E a gente já correu atrás para ver se eles conseguem arrumar, corre atrás e não resolve, é coisa antiga. A reclamação dos moradores foi parar no Ministério Público, que em 2012 entrou com uma ação na Justiça. No ano passado, a Prefeitura de Campos do Jordão foi condenada a recuperar as galerias de águas pluviais e também a canalizar o córrego. Mas até agora, nada foi feito. A sentença é de 24 de setembro de 2013. Foi transitado e julgado. Portanto, não cabe recurso. No despacho, o juiz Paulo de Tarso Bilar de Carvalho dá prazo de 60 dias para abrir licitação e de 180 dias para a Prefeitura iniciar as obras, sob pena de multa diária de 10 mil reais. A gente já mandou um requerimento para a Prefeitura para ele tomar uma providência, que a gente já notificou a Prefeitura hoje e a gente vai ficar em cima, a Associação de Moradores do Bairro vai ficar em cima para que ele resolva esse problema, porque já não é um problema recente daqui. Ele fecha um buraco aqui na vila e aparece outro lá embaixo. Enquanto isso, a população é obrigada a conviver com o risco. Tem que tomar solução para a nossa rua, porque se vier as casas aqui, vai ficar tudo abandonada, né? Já que nós não temos saída mais. Quando foi em janeiro a primeira chuva, que foi dia 4 de janeiro, fez isso tudo. E o prefeito apareceu uma vez aí, não sei o que ele vai fazer. A Prefeitura de Campos do Jordão nos mandou uma nota, na qual informa que o edital de licitação da obra será publicado na próxima semana. O investimento é de pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais. Por enquanto, a Prefeitura diz que trabalha de forma emergencial na troca de parte da tubulação e o monitoramento das casas. A nota diz ainda que as obras estão no prazo legal de execução. Segundo a assessoria, a ação de 2012 não foi cumprida pela administração anterior, e que depois da canalização do córrego, na década de 90, houve invasão por parte dos moradores. Por enquanto, o buraco não será consertado, pois obras emergenciais, segundo a Prefeitura, podem trazer novos desabamentos. Chega ao fim mais uma edição do Bande Cidade. As reportagens desta edição você confere em nossa página na internet. Você pode também interagir com a gente pelas redes sociais. Às 10h para 7h da noite, mais notícias da região no Bande Cidade, segunda edição. Fique agora com Vale Urgente, Tony Blade e as notícias policiais. Obrigada pela audiência, boa tarde e até amanhã. Fique agora com Vale Urgente. Fique agora com Vale Urgente.